O Ministério do Turismo, a TV Cultura, a CPFL e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas, mantenedora das rádios Cultura FM e Cultura Brasil e da TV Cultura de São Paulo. Bem-vindos à TV de premiados programas infantos juvenis, de entretenimento e informação. A TV que leva educação e cultura para a sua casa todos os dias. A nossa fundação opera também a TV Rá-Tim-Bum, canal infantil por assinatura e os canais digitais de multiprogramação, TV Educação e Univesp TV. Olá, eu sou Cris Maxud, apresentadora aqui da TV Cultura de São Paulo. Liberada? Ok, certinho. Liberada. Então eu convido agora a todos vocês para conhecer um pouco desse mundo mágico que é a nossa televisão. Este é o CMA, Centro de Memória Audiovisual, que guarda um pouco da história da nossa TV. Mas a memória da emissora não fica só aqui. O acervo de programas realizados ao longo de mais de 50 anos de história é organizado e catalogado pelo SEDOC, Centro de Documentação. O que é que as meninas têm, que os meninos não têm? Quero ver quem percebe a diferença. A sonha de hoje é Michelangelo, muito bem. Vocês viram a Zaque Zaque por aí? Não, eu não vi não. Você viu, menina? Não, não, não. Também não. Você viu a gente? Precisa um gemido grego para começar esse programa. Agora vocês vão conhecer o Lugar da Magia, o Departamento de Efeitos Especiais. Que sonho essa sala, né? Tantas criações que saíram daqui. Verdade, Cris. Olha só, parece que a gente brinca o dia inteiro. E é quase isso. A gente dá uma continuidade da nossa infância. E são tantos objetos, né? Eu fico me lembrando, por exemplo, da abertura do primeiro Rá-Tim-Bum, que era uma mistura de objetos reais com animação. Então, assim, é uma coisa super desafiadora. Daí depois veio o Castelo, que trouxe mais outros conteúdos e outras possibilidades, até chegar no Cocoricó, que é aquela coisa tão lúdica. Na sequência veio a Ilha Rá-Tim-Bum. Extremamente violenta. Que aí o desafio era fazer uma floresta no estúdio. Putz, que coisa desafiadora, né? Construir cada planta, cada planta exótica, né? E hoje a gente tem o Quintal, que dá a continuidade de todo esse nosso sangue de infância. Uma criança feliz. Tem até o Cocoricó na cidade, né? Que eu acho que o programa, ele, inicialmente, ele tá lá no meio rural, né? Quando ele vem pra cidade, então, assim, você faz essa ligação entre esses dois polos, né? Então, assim, eles começam a ter outra linguagem, outro visual, né? Outros elementos da cidade. Então, é muito legal. Os ambientes dos programas são criados pela cenografia. Aqui trabalham cenógrafos, produtores de objetos, contra-regras. Criatividade é o que não falta aqui. Esse objeto faz parte do cenário de qual programa? Do Talentos. Foi feito por um musical. O Talentos é um programa que cada gravação tem um musical. Fora o Talentos, que é um reality, temos jornalismo, que no jornalismo tem que ser um cenário mais sóbrio por conta de notícias. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Jornal da Tarde. Também temos o Persona, que mudou recentemente por conta do coronavírus. Tivemos que colocar um painel de LED. A criação tem que sempre ser feita dependendo do gênero do programa, quem que é o público-alvo. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Na criação, com a cenografia, tá a iluminação, a fotografia. E esses profissionais fazem um trabalho que valoriza o cenário, como é o caso do programa Talentos, que revela artistas do teatro musical. Como é que essas áreas se conversam, se conectam? A partir de um brief do conteúdo do programa que a gente vai executar, começa-se a trabalhar a criação da cenografia. Isso dentro de um programa 3D, onde a gente já consegue fazer as simulações, posicionamentos de câmeras, lentes, estudo dos materiais, texturas, para a reflexão da luz. Porque eu trabalho com a luz incidente. E o cenário trabalha com a luz refletida. Isso que compõe a fotografia. E sabe quando você está assistindo a TV e entram umas animações, uns mapas na tela? Quem cria tudo isso é a equipe da computação gráfica. Fazer arte é com eles. Aqui é o lugar onde são executadas as ideias para embalar os programas da TV Cultura, de acordo com o conceito de cada programa. Quintal da Cultura, o público infantil, a gente trabalha de forma mais lúdica, com cores mais vivas. A gente tem humor, que é um humor de interrupção, um humor mais físico, que é diferente de um humor de um provoca, que é um programa de entrevistas, que é um humor para adultos. A gente fez uma venha interessante de stop motion, para o dia da animação. Vamos seguir nosso passeio? E no meio do caminho tem uma árvore. E essa árvore tem história. Casa da Ipássia, do seriado Ilha Rá-Tim-Bum. E passe a feiticeira boldosa, que fugiu de Alexandria, trazendo documentos históricos. Poderosa Isis. Oi, tudo bom? Agora, quando se fala em programa de TV, tem uma função que é a alma do negócio, a produção. É a produção que organiza tudo, que está no processo do início ao fim. Neste grande salão, trabalham as produções de vários programas da TV. No momento, a maior parte dos profissionais está em home office, mas a sala já está preparada para receber as equipes de produção com todos os cuidados necessários. E aqui, parte da equipe do programa Metrópolis. Como é que está funcionando essa produção nesses tempos pandêmicos? Olha, é possível, mas dá trabalho, porque é tudo feito à distância, né? Então a gente conta muito com as redes sociais, com o WhatsApp, nas nossas reuniões. Todo programa é feito um grupo das pessoas que estão trabalhando naquele programa. Esse vídeo não poderia ser realizado se não fosse a nossa produtora Gisele. Ela está por trás de tudo isso. Então você vai contar um pouquinho, primeiro, sobre esse vídeo, a produção, e um pouco sobre o que é ser produtora. Com a pandemia, não tem ninguém aqui. A grande maioria está em casa. Então eu tive que ficar, via WhatsApp, o tempo inteiro, organizando a agenda de todo mundo, o horário que podia estar aqui ou que estaria aqui e organizar toda uma O.D., que é uma ordem de gravação, por dia. E fazendo também toda uma logística para a gente não ficar indo e voltando nos departamentos à toa. Coordenar um programa é entender tudo do programa. Então, assim, eu tenho que saber do figurino, né? Eu tenho que saber como você vai estar vestida, o seu cabelo. Eu tenho que organizar com todos os departamentos para a coisa andar. Eu tenho que chegar no diretor com tudo para ele, lindamente. O convidado, quando é infantil. Tem que ver quando tem efeitos. Trabalhar com boneco é uma outra situação. Trabalhar com uma pessoa, com entrevistas e convidados. Então cada um é um leque imenso. E assim, eu adoro. E daqui da produção, a gente vai conhecer as áreas responsáveis pelo figurino e a maquiagem. Gente, esse é o figurino do Quintal da Cultura. Olha só! E aquele ali é o Edinho que cuida desse figurino. Né, Edinho? Sim. Me conta como é que são essas produções? Como é que foram essas criações? Então, a gente trabalha em cima de textos, né? Que é a que chega da produção do programa. E com as necessidades de cada personagem, que seriam os quatro, cinco avançados, que são picos, a Deroféria e o Zobrico, né? E daí, em cima disso, a gente vai fazendo criações, customizando, elaborando, às vezes tentando reaproveitar coisas do nosso acervo, porque hoje em dia essa coisa da reciclagem ficou forte nesse sentido de a gente reaproveitar os materiais, né? Então, em cima disso, é que a gente vai fazendo toda essa customização, esse trabalho de compor cada personagem. Nossa! Caroto propaganda! E é a Cidinha que cuida do nosso figurino. Né, Cidinha? Sim, oi, Cris! Você veste todas as apresentadoras? É por programa? É por setor? Como é que é? Ah, por programa, né? Eu visto várias meninas maravilhosas. Você é uma delas. Adoro. Você faz variedade, né? Cultura, umas coisas. Então, você usa umas roupas mais descontraídas, né? E eu faço jornal também, no caso da Karen Brava, Ana Paula Couto, a Vera Magalhães, que são programas mais sérias, né? A Didi, então a Didi é uma pessoa que é também bastante colorida, o funcionário dela pode usar um monte de cores. É um programa também de cultura e variedade. ...muito atuais para o Brasil de hoje. E agora a gente vai dar uma espiadinha para ver quem está se maquiando. Olha só! Olha só! Adriana Couto do programa Metrópolis! Eu sou eu! Agora você vai para a maquiagem, cabelo. Eu vou. E daqui a pouco? E daqui a pouco é o estúdio. Nil, o que é que muda dessa técnica do airbrush para a maquiagem convencional que a gente fazia antes? Tem bastante, Cris. A questão da durabilidade, né? A pele fica muito mais leve também. Aqui, o aerógrafo, que ele é conectado num compressor de ar, né? E você deposita o pigmento aqui e aí você vai pulverizando na pele. Essa maquiagem ela foi desenvolvida justamente para a leitura das câmeras, né? HD, 4K e 8K também. Também ninguém toca na pele. Isso! É muito mais higiênico também a questão porque você acaba não tendo muito contato. Você dispensa totalmente os pincéis, né? Então você consegue fazer tudo com o airbrush. Pronta? Pronta! E esse cabelo? Esse cabelo que já está lindo. Então vamos... E agora o momento super esperado. A gravação de um programa no estúdio. Aqui os profissionais estão se preparando para a gravação do programa Metrópolis e a direção passando as orientações. ... no jardim com a obra do Nomatins. Então enquadra até... Até o enquadramento muda. Mas ao invés dela caminhar muito mais de tentar uma experiência dos câmeras irem mais até ela, entendeu? Quais são essas diretrizes que rolam aqui antes do programa? Então a gente desce e começa a escalonar as câmeras, os planos que a gente vai usar com a Adriana com o Cunha que está em casa. Toda semana tem um entrevistado de telão que a gente faz remotamente daqui com a casa dele. E agora já está se preparando para entrar no ar. Sim, a gente tem que usa o ponto aqui eletrônico falando com a editora-chefe estão testando o ponto. E a gente vai começar daqui a pouco. E os estudantes estão aqui acompanhando tudo o que acontece na TV. O que você diria para eles, Gigi? Que maravilha! Bem-vindos, bem-vindos ao nosso mundo, bem-vindos à TV Cultura. E para fazer um programa, além da produção, da luz, da cenografia, da equipe operacional, tem outros profissionais que são essenciais. aqui é o switcher, onde o diretor de TV escolhe as imagens de cada câmera que está posicionada no estúdio. Cenas essas, previamente marcadas pela direção do programa, e seleciona uma sequência delas que serão gravadas ou transmitidas ao vivo. E tem também o sonoplasta, que faz o controle dos sons. Microfones, efeitos sonoros, trilhas musicais. Tem muitos programas que gravam entrevistas, imagens que precisam ser editadas antes de irem ao ar. Não é não, PC? É isso aí. Como é que funciona uma ilha de edição? Bom, a gente recebe o material grupo, coloca na timeline e vem limpando o que não vai ser utilizado. Vem seguindo o roteiro. E a gente já está na parte de finalização, já foi editado e aprovado pela diretora. A gente pegou todo o material dessa nova fase via celular, né, de todos os apresentadores. Editamos todo o material e começa a finalização. Aí, já está com o áudio finalizado, tudo, e o programa está pronto para ir para o ar. Está na hora do Ludovico Show! Qual programa vai entrar no ar agora? Então, agora no ar nós estamos com o Turma da Mônica. Acabando o Turma da Mônica, nós vamos interagir com o Twitter, vai entrar um boletim jornalístico ao vivo. Após esse boletim jornalístico ao vivo, vai entrar, dar a consequência aqui no playlist, a gente faz a operação aqui de pagamento de censura, close caption, essa normatização dos programas é toda feita aqui. Bom, e quando a gente fala em TV Cultura, a gente fala em excelência de programação. E todo dia é definido um roteiro com esses programas todos que você vê aí da sua casa. e esse roteiro é executado aqui na sala de controle mestre. Não é isso? É isso. Agora, como é que funciona? Vocês têm o roteiro digital, mas também tem ele analógico. A programação é toda automatizada. Nós temos e trabalhamos em cima deste roteiro, que nada mais é. Ele é a programação que foi toda fechada e planejada pela direção. Aqui é o setor de exibição que faz a execução final desse roteiro. Então aqui é um espelho do que está automatizado. Então tudo que passa, todas as alterações, sejam dos breaks, dos intervalos, os horários de entrada dos programas, que é uma coisa que a cultura preza e respeita muito. E aqui a gente tem um outro roteiro que é o roteiro online que são as informações que são full time passadas para toda a rede através desse roteiro. E não podemos esquecer das redes sociais. Trabalho desenvolvido pela equipe das mídias digitais. E quais são as estratégias para cada programa? Quando você está falando de um programa infantil, você está tratando do imaginário das crianças. Então você tem que tomar todo um cuidado para que ela continue ali dentro daquele universo. O jornalismo, nós acompanhamos bem a parte de Jornal da Cultura e o JT também. Fazemos ali cortes das notícias para viralizar isso nas redes. Principalmente o Roda Viva, nós fazemos uma transmissão no YouTube para as pessoas conseguirem assistir. Quem não consegue assistir pela televisão depois pode acompanhar ele em um horário que está mais livre para assistir esse programa. E ele é um programa muito moderno porque ele serve para você assistir no YouTube, serve para você escutar através de um podcast e você também pode acompanhar pílulas dele no Facebook, no Twitter. E agora a gente vai conhecer o jornalismo onde são pautados e editados programas que são referência na TV brasileira. nada melhor do que falar com um repórter de rua para saber como é que é esse dia a dia, né? Corrida, cada dia tendo que contar uma história e isso ao mesmo tempo é estimulante, né? Porque você está fazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, aprendendo coisas novas e, portanto, é sempre um desafio a cada dia. Para os repórteres, a vida começa aqui pegando a pauta e aí é rua. Essa aqui é a rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Chegamos ao núcleo de acessibilidade FLICS, um departamento de extrema importância quando se pensa em inclusão social. Nossa, que trabalho incrível! A gente não tem dimensão, nem faz ideia do que acontece aqui, né, Fernanda? O núcleo de acessibilidade FLICS da TV Cultura é o maior da América Latina e o único com produção própria de acessibilidade. E hoje a gente atende mais de quatro canais com close caption, áudio de inscrição e libras, alguns 24 horas, outros 30 horas semanais, mas a gente está possibilitando acesso à informação a todas as pessoas sem discriminação. Tem lá no fim do close caption que são aquelas, como se fossem aquelas legendas, né, que passam por baixo do vídeo dizendo que cada pessoa está falando, que é quase o mesmo público-alvo das libras, são para aqueles que não entendem a língua brasileira de sinais e a libras é para aqueles que não entendem o português, não sabem o português ainda. E a gente tem também a audiodescrição que facilita a informação para aqueles que não enxergam, que têm baixa visão, até as pessoas com inflexia ou idosos também são beneficiados da audiodescrição. Imagens sequenciais da Avenida Paulista, Teatro Municipal e das ruas da cidade de São Paulo. E não poderia faltar nesse passeio a boa música da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. O grupo traz para a TV Cultura arranjos exclusivos que mesclam o erudito com o popular. Para falar um pouco mais sobre esse mundo mágico da televisão, nós convidamos Fernando Gomes, diretor, ator e artista plástico. Começou em televisão no programa Bambalalão da TV Cultura como ator e manipulador de bonecos. Responsável por dar vida e voz a alguns dos mais importantes personagens do universo infantil, como o Júlio do Cocoricó, o Gato Pintado, Relógio e Furabolos do Castelo Rá-Tim-Bum, além do X do X-Tudo e o Garibaldo do Vila Sésamo. A TV Cultura ainda assina a direção de diversos programas, entre eles Ilha Rá-Tim-Bum, Cocoricó, Cocoricó na Cidade e Qual é Bicho. Para o canal Zumu, criou e dirigiu o laboratório do Professor Policarpo. Em cinema, assina as produções As Aventuras na Cidade, Cocoricó Conta Clássicos, Ah, puxa, 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 que puxa, o tio Fê vai falar, eu não podia deixar de passar por aqui, né? Ô tio Fê, conta aí, vai, como tudo começou. Gente, que legal, muito legal estar aqui, tendo essa oportunidade de bater um papo com vocês, contando um pouco da minha história, já longa história, na TV. Vamos lá, vamos falar disso que é muito legal. Acho que uma coisa importante e legal para falar é que, durante a minha juventude, eu nunca sonhei em trabalhar em televisão, não passava pela minha cabeça, não era um desejo, não era nada disso. Eu via muita TV, desde muito pequenininho, eu gostava de TV, eu sempre gostei muito de arte, eu gostava de teatro, eu gostava muito de música e gostava de TV, filme, cinema, mas nunca, nunca me considerei artista, eu nunca esperei um dia trabalhar em televisão, não sonhava com isso, nada. Eu sempre fui muito observador e eu lembro de um molequinho, uma vez minha mãe estava conversando, dando aula de culinária com umas alunas em casa e eu rodando em volta e eu me lembro delas, entre elas, conversando, ah, engenheiro, 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 me lembro de perguntar para ela, mãe, o que faz um engenheiro? Ela falou, engenheiro faz quase tudo, eu falei, quero ser engenheiro, quer dizer, eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer na minha vida. isso até chegar a hora de prestar a faculdade, eu continuava não tendo a menor ideia, tá? Na época, além de ajudar a minha mãe, eu trabalhava num escritório de produção de show musical, de música brasileira. Como eu não tinha muita grana, eu arrumei esse trabalho lá, achando que eu estava indo de graça, eu trabalhava para caramba para poder ir nos shows, ou seja, eu estava muito bem pago, mas era mais um prazer que eu tinha na minha vida, paralelo a ajudar o trabalho do dia a dia da minha mãe. Eu fui prestar a faculdade, eu tinha, desde muito pequeno, uma certa habilidade, eu não posso dizer para vocês que eu desenho bem, mas eu desenhava a vida inteira, eu gostava de desenhar, era uma coisa muito fácil para mim. E, por causa disso, eu falei, o que eu vou fazer de faculdade? Arquitetura minha irmã está fazendo, eu não quero? Eu falei, quer saber, eu vou fazer artes plásticas. E prestei faculdade, entrei na FAAP, e fui estudar artes plásticas sem a menor ideia do que eu seria adulto. Vou trabalhar o quê? O que um artista plástico faz? Depois lá eu descobri, podia dar aula de artes plásticas, era um dos caminhos naturais, mas eu falava, cara, ganhar a vida como artista plástico, aí começa o meu caminho para a televisão de uma maneira completamente torta. Por quê? Por que eu fiz esse pré? Para contar que, na faculdade de artes plásticas, eu tinha, um dos cursos era o curso de teatro. E eu gostava de teatro, pouquinho de dinheiro que eu conseguia, eu ia ver uma peça de teatro, eu comprava um disco, eu gostava disso. Nunca achei que eu ia ser cantor, nunca achei que eu ia ser ator, nunca achei nada disso. Aí, no curso de teatro da faculdade, eu passei a gostar muito da aula. Eu tinha aula com um cara muito legal chamado Timoshenko Web, ele, infelizmente, já partiu há muito tempo. E eu amava as aulas dele, comecei a gostar muito. Nessa brincadeira, comecei a fazer teatro amador, mas também meio de farra, não tinha tempo para isso, porque eu tinha que trabalhar na produção de show musical, etc. Mas, na década de 80, as televisões não eram 24 horas, não existia TV a cabo, não tinha nada disso. E as TVs abertas, no começo da madrugada, elas saíam do ar. Para quem não sabe o que é sair do ar, é uma coisa muito parecida com o IGTV, aquele chiadinho que tem, que é uma brincadeira deles para os vídeos começarem, aquele chiadinho. Era isso. A TV, duas da manhã, saía do ar. Como eu disse para vocês, que eu trabalhava com produção de show musical, fazia faculdade, eu tinha que ajudar a minha mãe. Que horário eu ajudava a minha mãe? Eu ajudava nas madrugadas. Eu sou um cara que durma muito pouco, sempre trabalhei de madrugada. E aí, eu tinha sono também, e eu, para me manter acordado, ou eu ouvia música, ou eu deixava a TV ligada. Só que duas da manhã, eu ia embora. Não tinha mais. Aí, gente, apareceu uma invenção, na época revolucionária, que era o videocassete. Você tinha a oportunidade de gravar imagens da televisão para poder ver a hora que você quisesse. Hoje em dia, vocês fazem isso com tudo na vida, mas na década de 80 não era assim. E quando finalmente chegou esse aparelho na minha casa, demorou, quando ele finalmente chegou na minha casa, foi uma das soluções dos problemas que eu tinha. Por quê? Eu pensei, eu vou deixar gravando programação da TV durante o dia, e quando eu estiver trabalhando de madrugada, eu tenho que ficar ouvindo, vendo, me distraindo. Eu deixava uma fita gravando para ver de madrugada e ficava gravando a TV Cultura. Tá bom? Talvez por incompetência minha, gravava o primeiro canal que entrava, que era o canal 2. Enfim, essa história maluca tem todo sentido na minha vida e vocês vão entender agora. Eu gravando a TV Cultura e trabalhando de madrugada, eu ficava passando a programação da TV Cultura aqui, eu trabalhando, de vez em quando você olha, etc, etc. Eu conheci um programa que não era para a minha faixa etária, eu estou falando, eu devia ter meus 23, 24, já era meio. E tinha um programa da TV Cultura que passava e que começou a me chamar muito a atenção, chamado Bambalalão. para quem não é dessa época, que eu acho que a maioria não é, Bambalalão foi um programa histórico, eu tenho todo amor e todo carinho por esse programa, ele durou mais de 10 anos no ar. Desses 10 anos, ele ganhou vários prêmios com o melhor programa infantil, ele era um programa que eu diria, até hoje, ele seria anárquico ao extremo, porque apesar de ser um programa infantil, apesar de ser um programa com muito conteúdo educativo, ele era bagunçado, ele não era caretinho, ele estava longe de ser quadradinho. E eu comecei a me apaixonar por esse programa, comecei a, quando a minha fita começava a ficar muito ocupada, não dava tempo de gravar a programação inteira, eu preferia gravar um novo Bambalalão do que perder o espaço porque eu estava amando. O que esse programa tinha de tão mágico? Primeiro, ele era ao vivo, programa ao vivo, diário, com uma hora e meia de duração. Segundo, ele tinha um elenco excepcional. Terceiro, ele mexia com as artes, com quase todas que eu falei para vocês que eu gosto. Não tinha cinema, mas era audiovisual, era televisão. Ele tinha música dentro do programa, ele tinha jogos, ele tinha brincadeira, ele tinha quadro de artes, tá? Dentro dessa bagunça que eu disse. Ele tinha coisas muito legais e ele tinha também teatro de bonecos. Esses bonecos dentro do programa, tudo é muito louco, gente. eles tinham entradas específicas dentro do programa, com uma duração média de quatro minutos, se for uma média não é uma realidade, onde não existia texto, gente, para os bonecos. Era improviso total, tá? No meio desse programa ainda tinha um teatro encenado todos os dias, uma história diferente encenada pelo elenco do programa, pelos personagens ou pelos atores. Então, ele era muito fascinante. E eu comecei a me apaixonar profundamente por esses bonecos e sem me tocar muito. Pô, eu sou adulto, por que eu gosto desses bonecos? E, eventualmente, bonecos de outras emissoras não me batem tanto. Não é que eu gosto de boneco, tá? Tinha uma diferença aí. Eu gostava de boneco com vida, boneco que me convence. Eu esqueço que ele é boneco. Eu vejo e me apaixono por ele. E eu, com essa brincadeira de começar a gostar muito desse programa e da história que eu falei pra vocês que eu tinha alguma habilidade manual, eu pensei, eu acho que eu vou tentar fazer, construir, criar um boneco. Quando eu comentei isso com amigos, inclusive os amigos lá da produtora, eles mandaram vir pra mim espuma de Santa Catarina, tá? Cara, eu não sabia nem que material fazer. E eles começaram a me entregar blocos de espuma. Foi uma coisa mais fofa. Aí, eu comecei a tentar fazer algum boneco de alguma maneira. E os bonecos inicialmente que eu comecei a tentar fazer, desconhecendo total, técnica, tudo, eu tentava fazer esculpindo com tesoura. E cheguei a fazer um boneco, tentei fazer um forrado, porque os do Bambalalão eram forrados com tecido. Tentei fazer um forrado e nessas minhas tentativas deixei de lado. Não tinha ah, eu vou manipular bonecos, ah, não, nada. Nada. Vou pra televisão, nada. Mas, voltando ao que eu disse antes, como eu gostava muito de arte, eu gostava de teatro, um dia, eu tava sentado numa plateia de teatro pra assistir a um espetáculo, espetáculo, infelizmente, eu não lembro, mas eu tava sentado na plateia esperando começar e eu comecei a escutar atrás de mim uma voz muito familiar. E eu olhei pra trás, era uma senhora que eu não conhecia, o rosto dela eu não conhecia. Eu olhei e falei, gente, mas essa voz é muito familiar, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa, quem é essa pessoa? Ainda bem que antes do espetáculo começar, me caiu a ficha, eu virei pra trás e falei, Memélia de Carvalho, Memélia de Carvalho, ela ficou muito feliz de ser reconhecida, a Memélia era a manipuladora de bonecos principal do programa Bambalalão. Inclusive, eu não conhecia o rosto dela porque ela muito pouco aparecia. A maioria dos atores do programa também manipulavam bonecos, mas eu não sabia quem dava vida, quem dava voz a eles. Eu não via embaixo quem dava fazendo. E aí, quando eu conheci a Memélia, nos apresentamos, faço faculdade, tal, eu falei, Memélia, eu fiz um boneco. Ela, muito fofa, muito gentil, ela falou, quero conhecer o boneco. Eu falei, claro, trocamos contato e um dia eu fui apresentar o boneco a ela. A Memélia gostou do boneco, amou o boneco. E ela falou, que lindo, que lindo, deixa eu colocar no programa. Agora, imaginem vocês, eu que era fã do programa, gravava o programa para assistir, com a possibilidade de ter um boneco meu lá, eu gravar um boneco meu que vai participar do programa. Falei, claro, Memélia, dei o boneco para a Memélia e no dia seguinte, gravando o programa para ver a estreia do Boninho, o primeiro boneco que eu fiz inteiro. No dia seguinte, entrou o Boninho no programa, eu muito feliz, ah, que legal, meu boneco na TV, que legal. Quando acabou o programa que eu disse que era ao vivo, o meu telefone começou a tocar e eram os manipuladores, os atores, o elenco do Bambalalão me ligando, porque gostaram do meu boneco, falando, Fernandinho, você faz bonecos, não sei o que, eu falei, cara, eu não faço boneco, eu não faço nada, e todo mundo, não, porque eu quero um boneco, eu quero encomendar, não, gente, não sei fazer, não faço, levo uma vida para fazer, mas, esse contato deles comigo e essa generosidade dessa equipe acabou me levando pela primeira vez para dentro do estúdio do Bambalalão. Pouco tempo, muito pouco tempo, um dia eu estava na tal da produtora de música e o telefone lá tocou e eu atendo e era, não sei nem se ela lembra disso, mas essa homenagem tem que ficar registrada, era Zita Bressani, diretora do Bambalalão na época. A Zita Bressani me liga, fala, Fernando, tudo bem? Eu sou Zita Bressani, diretora. Eu falei, claro que eu sei, Zita. Aí ela falou, eu, duas pessoas do elenco, o Chiquinho Brandão e a Helen Helene, eles vão tirar uma semana de licença e eles indicaram você para cobrir essa uma semana. Cara, eu nunca tinha feito TV na minha vida, eu nunca tinha atuado de verdade na minha vida, eu não sonhava em fazer televisão, estava tudo muito distante de mim. Ela me faz esse convite e o que foi que eu respondi? Eu falei, claro, gente, até hoje eu não sei como é que eu falei essa bobagem para participar de um programa ao vivo, gente, que não tinha texto. Lembrem de tudo isso. Moral da história, lá fui eu fazer uma semana de Bambalalão para mim, era uma grande farra, uma diversão, eu já tinha construído um boneco para mim e existia um quadro no programa chamado João Balão e Maria Balinha, que era o Chiquinho Brandão e a Memélia de Carvalho que faziam. Era o quadro de bonecos que abria o programa. O programa abria com os atores e chamavam os bonecos, esse era o primeiro quadro. E eu tive a honra de estrear no Bambalalão ao lado da Memélia de Carvalho de uma generosidade e loucura incalculáveis, porque ela pôs ao lado dela ao vivo um cara que nunca fez televisão. Tinha tudo para dar errado e deu, mais ou menos. Mais ou menos porque eu estou aqui hoje falando com vocês. Mas foi hilário, porque a gente vai falar de bonecos ainda mais para frente e é uma linguagem, principalmente quando a gente fala de televisão, meio doida. A gente, quando vê o boneco bonitinho no ar, a gente não imagina como ele é feito ou as dificuldades que acontecem para que fique tudo muito bonitinho. Quando a gente manipula um boneco em TV, a gente não está olhando para o boneco. Em teatro, muitas vezes, você está manipulando o boneco e você está olhando para ele, tudo o que ele faz. Na TV, você está abaixo, a sua mão está acima, você já pega a sua mão está acima e você assiste a tudo por um monitor de TV na sua frente. Ah, e daí? É fácil? Não, não é fácil. Eu, antes de fazer bambalalão, eu pratiquei, não sou bobo, eu pratiquei um pouquinho no espelho. E aí, quando eu pegava o bonequinho aqui no espelho e ele virava para o meu lado aqui, eu no espelho, estou vendo ele virar exatamente para o mesmo lado. Eu nunca tinha tido uma experiência de câmera, não era que nem hoje em dia que tem celular, a criança nasce sabendo que é uma câmera, a gente não sabia o que era isso. Quando cortou para o teatrinho do Bambalalão, tinha uma cortininha cor-de-rosa fechadinha que ela abria e tinha dois bonecos que deveriam estar retos, a Maria Balinha e antigamente o João Balão, esse era o quadro que eu via, nesse dia eu via a Maria Balinha e o meu boneco, o Beleléu. Por que o Beleléu estava torto e estava torto para esse lado? Porque eu não tinha experiência nenhuma de manter o braço reto. Então eu fiz o quadro inteiro dessa estreia do Beleléu com o boneco torto ao lado, ele ficava assim, Balinha, Maria Balinha e Beleléu. O Beleléu começava a conversar com ela, ele ia entortando, ia entortando, aí ele caía e voltava. Porque era eu tentando acertar, eu achava que estava levando para o lado certo. Quando terminou, eu morri de vergonha, eu pedi desculpas à Memelli, achei um horror. Todo mundo muito gentil, todo mundo muito querido, achou o máximo, foi muito legal. Farol da história. Uma semana fazendo essa bobagem, tentando aprender, melhorar, mas uma semana entrando nos quadros, sendo respeitado por todo mundo lá dentro de uma maneira muito gentil. Eu amei, eu me tornei mais próximo e mais amigo deles, da equipe toda, mas chegou sexta-feira, eu agradeci muito a todo mundo e fui embora, voltei para a minha vida normal. Foi um rio que passou na minha vida, foi uma brincadeira que eu tive na vida. Só que, na segunda-feira seguinte, eu estava lá na Calango, que era produtora, nem existe mais, claro, eu estava lá na Calango e toca o telefone, Dolores, fala, Fê, TV Cultura, eu falei, ui, a Zita Bressani, muito gentil, brincando comigo, falou, cadê você? Eu falei, como assim? Ela falou, claro, a gente não convidou nada, eu sei, eu só queria te dizer que você está convidado para quando quiser participar do programa, é muito bem-vindo, fique à vontade. Eu dava pulos de alegria, muito feliz, mas claro, eu não tinha nem coragem para chegar e falar, eu quero, enfim, esse foi o meu início e a minha estreia em televisão, a partir daí, eu era chamado, eventualmente, para algumas participações, desse eventualmente, essas participações começaram a ficar muito frequentes, um dia, um ator ia tirar férias oficiais, o Gerson de Abreu, e aí, eu fui até contratado, eu me lembro que eu estava quieto na minha casa, falaram, Fernando, a gente precisa fazer exame, você vai ser contratado, para o Bambalalão, falei, como assim? achando que eu estava sendo contratado para sempre, não era nada disso, e quando eu fui lá, eu descobri que era para cobrir as férias do Gerson, mas, foi onde eu comecei a me aproximar, muito mais da linguagem televisiva, da atuação, aí, gente, eu confesso para vocês, eu não sonhava em trabalhar televisão, mas o bichinho entrou, e entrou de um jeito que não saía mais, aí eu me apaixonei loucamente por isso, entrei na TV Cultura, num programa que já era muito legal e respeitado, e mais do que a própria TV Cultura, mais do que o Bambalalão, eu entrei, nasci profissionalmente, dentro do departamento infantil, de programação infantil da TV Cultura, que isso é, era, é, e espero que seja sempre, uma mina de ouro, de criação de coisas, são pessoas com a cabeça fervendo, pensando em criar coisas novas e como executar coisas novas, com orçamentos pequenos, etc. Eu peguei um pessoal que gostava muito de bonecos, e eu, mais uma vez, dei sorte, eu entrei na TV fazendo bonecos, e já no primeiro ano que eu estava lá, foi criado um primeiro especial de bonecos, de Natal, na TV Cultura, chamado O Enigma de Papai Noel, tá? E se criou um especial de Natal, que a gente gravou naquela época, nas madrugadas, na TV Cultura, porque durante o dia todo mundo estava usando equipamento, todo mundo estava ocupado, a gente gravava nas madrugadas e nasceu esse especial de Natal em 86, 87 teve outro, aí eu já estava no Bamba fixo, total, 87 teve outro, 88 não teve, em 89 teve o terceiro especial de Natal, que o segundo foi Ana no Avesso, misturava atores e bonecos, né? Eu manipulava e atuava, e depois, em 89, existiu um especial de Natal chamado Um Banho de Aventura, esse tem um lugar no coração de maneira muito especial, primeiro porque ele foi realmente muito legal, tá? Ele teve música composta, foi quando eu conheci profissionalmente, pessoalmente, um cara chamado Helios Skind, que para mim é o melhor dos melhores, assim, de compositor de música para criança, sou amigo de todos, me desculpem os outros, mas, cara, acho o Helio Inigualável, tá? E a gente participou desse mesmo especial, Um Banho de Aventura, que era a história de um menininho, uma história simples, maluca, maluca, Alice no País das Maravilhas, louco, louca, uma história maluca, onde um menininho tem um leãozinho de pelúcia, e esse leãozinho de pelúcia, a mãe dele manda para a lavanderia, para o boneco ser lavado, e esse leãozinho some na lavanderia. E a história é a saga dessa criança em busca do seu melhor e mais fiel amigo, que é o Léo, e a criança que está indo atrás é o Júlio, mesmo o Júlio do Cocoricó. Eu participei do Rá-Tim-Bum, fiz quadros do Centro que Lá Vem História, além desse do Júlio, que foi colocado lá dentro, e, na sequência disso tudo, em 1990, o Bamba-Lalão finalmente acabou. Quando o Bamba acabou em 1990, eu saí da TV Cultura por um tempinho, um tempo depois de ser novamente lembrado a uma amiga que se tornou amiga durante o trabalho, a Bia Rosenberg era produtora do Banho de Aventura e de todos os especiais que a gente fez de boneco, e ela virou chefa no departamento infantil e ela, me lembro da ligação muito carinhosa dela, chamando para voltar, porque iam criar um programa novo, um programa chamado X-Tudo, e era um programa com humanos, mas teria um boneco e eu fui chamado para criar esse boneco, que era uma letra X e dar vida para esse boneco. Então, eu me retorno para a TV, eu voltei para a TV para fazer o X-Tudo, e nessa época nasceu o X-Tudo, nasceu o Globo e Globo e tinham outros, eu não vou lembrar todos, e o Globo e Globo também era um programa sensacional, muito legal, mas, não esqueçam, TV Cultura fervendo, querendo criar coisas novas e querendo criar coisas novas, já tinha tido Mundo da Lua, clássico, sucesso de audiência, genial, depois já tinha tido Rá-Tim-Bum, que também foi um acontecimento histórico, esses são os primos ricos da TV, tá? Mundo da Lua, o Rá-Tim-Bum, e nasceu então o tal do Castelo Rá-Tim-Bum, gente. O Castelo nasceu, tinha bonecos para a nossa sorte, né? E talvez os manipuladores de bonecos com a pegada de televisão mais experientes estivessem dentro da TV Cultura mesmo, pelo menos em São Paulo estava, que era o pessoal que fazia o Bambalalão. e a gente começou a ser chamado para dar vida a esses bonecos. Na época, eu fui tentar fazer a minha primeira produção teatral. Eu já estava tentando montar uma produção teatral que era o Gnomo e a Árvore Encantada, tá? E eu estava louco com essa brincadeira, gente, sem recurso nenhum, fazendo tudo em casa, fazendo boneco, fazendo cenário, loucura. E aí eu fui chamado para também participar do Castelo. E quando me chamaram para participar do Castelo, eu esnubei o Castelo, gente. Quase que eu não fiz Castelo Ratimun, gente, eu ia me arrepender profundamente para o resto da vida, mas eu disse não para o Castelo, porque eu falei, eu não vou conseguir, eu estou em uma produção de teatro, é impossível, eu não vou fazer e tal, com o coração na mão porque eu amava, mas eu falei, não vai dar. O tempo passou um pouquinho, começaram a escolher os bonecos para os manipuladores, sabendo exatamente quem ia fazer e faltaram dois bonecos, assim, que eles não encontraram manipuladores que chegassem ao agrado do que o Carl Hamburger e a direção da casa queria para a execução dos personagens que eram o Gato Pintado e o Relógio. Muito bem. Aí a TV me chama de novo e fala, Fernando, vai ser você. Eu falei, como assim? Puta, não sei o quê. Ah, o Gato e o Relógio. Eu já estava mais livre do teatro. Eu falei, ah, que legal, tá, vamos fazer. Gente, Castelo Ratimun, imagina não fazer, cara. como pode ter passado na cabeça? E aí, dentro do castelo, eu tive mais um presente que foi, os bonecos estavam em todo mundo, todos os manipuladores davam vida a mais de um personagem, né? E o Álvaro Peterson era o cara que, é o cara que dava vida à Celeste, né? Ao Celeste, ao Godofredo e ao Furabolos, tá? Só que o Álvaro estava, comparado a todos os outros manipuladores da série, ele estava muito sobrecarregado. O Furabolos caiu para mim também, é outro boneco que eu amo, porque é outra técnica, gente. Furabolos é uma luvinha de dedo, tá? Ele é desse tamanho mesmo, gente. Ele veste bonitinho no seu dedo e ele tem uma carinha de látex com um cortezinho de boca e por dentro um fio de nylon que a gente, com a outra mão, ficava puxando o fiozinho de nylon para que ele pudesse falar. Então, não só fiz castelo, como que tive esse presentaço de fazer três bonecos num castelo. Tudo isso fervilhando, tudo isso fervilhando, um grande amigo meu, que era o Jefferson de Abreu, infelizmente falecido, amigaço já de Bambalalão e deste estudo, a gente trabalhava muito bem juntos, o Jefferson aceita um desafio de sair da TV Cultura, que era uma decisão ousada, para ir para a TV Record. E esse maluco criou um programa chamado Agente Gera, um programa entre atores e bonecos, com forte inspiração no Bambalalão. E ele chamou várias pessoas do extinto Bambalalão para participar desse programa. E eu tive a honra, de novo, de ser chamado. Criei quase todos os bonecos da série. Foi nesse programa, eu já tinha dirigido uma série, minha primeira experiência de direção para a TV, foi uma série que nasceu no meio publicitário, mas não tinha nenhuma pegada publicitária. Era uma série chamada TVzinha Pão de Açúcar, que nasceu originalmente, a gente fala, pô, Pão de Açúcar, o que é isso? Eram episódios de um minuto que aconteciam dentro de um supermercado fictício, tudo era de mentira nesse supermercado e acontecia principalmente na área de frutas, legumes e verduras. E foi minha primeira direção mesmo, era um programa só com bonecos, para a TV. E aí, a história do bichinho do teatro que entrou lá atrás, entrou o bichinho da direção e eu amei profundamente isso. E como eu já tinha esse amor pelos bonecos, eu estar na direção de um programa que tem bonecos me abria a oportunidade de tentar fazer com que esses bonecos fizessem mais do que ficar simplesmente atrás de um balcão. A TV Cultura resolveu acabar com o Gloob Gloob, um programa que era tão legal, mas eles resolveram acabar para vir um programa novo. E, nos vários estudos e pesquisas de que programa seria esse, a chefia do departamento infantil da época, eles chegaram à conclusão de fazer um programa com bonecos, bom para mim, um programa com bonecos, onde esses bonecos se encontrariam para fazer a mesma função de cabeça de desenho animado que tinha no Gloob Gloob. Mas, eles resolveram fazer um programa onde um menino, uma criança, um boneco, morava numa fazenda e se relacionava com os animais dessa fazenda. Seus melhores amigos eram os animais dessa fazenda. E, para mim, a sorte, o escalado foi o Julho. Mesmo o Julho do Banho de Aventura. Então, quando o Julho foi escalado, eu tive a sorte de ser colocado no Cocoricó. Muita gente acha que o Cocó foi criado por mim. Não foi, gente. Não participei nem de perto da criação do Cocoricó. Eu fui convidado para participar do Cocoricó pelo Julho. O Julho me levou, na verdade. Então, na verdade, eu fui chamado para dar vida ao Julho, mas eu entrei no programa dando vida ao Julho e criando o boneco o Julho e as três galinhas, Lola, Lili, que é Zaza, da forma que a gente conhece até hoje. Muito bem. O Cocó nasceu como cabeça de desenho animado. Era lindo, delicioso de fazer um elenco novo. Muita gente nova dentro da TV Cultura, gente que tinha experiência em outros canais, em outro tipo de atividade, mas um elenco profundamente talentoso, carismático, competente. Entramos nessa de coração e deu um resultado. Eu acho que a gente fazer programa com coração sempre dá resultado e deu resultado que o Cocó se transformou num programa muito legal e que também começou a ganhar todos os... Ganhou a PCA, começou a ganhar prêmios infantis porque era muito legal. Nisso, eu ainda estava fazendo Agente G, estava acabando de fazer Agente G. Aí, gente, apareceu uma coisa muito diferente na minha vida que foi ser chamado para dirigir programa em TV comercial. Você pode falar, mas você tinha feito Agente G? Mas não, eu fui chamado para dirigir a Eliana quando ela mudou do SBT para Record. Eu fui chamado por ela para dirigir e implantar o programa dela na TV Record. Isso sim era muito diferente para mim. Mas eu fui chamado para lá para dar um pouco de cara de TV Cultura. Então, eu estava muito feliz e estava na minha praia. Mas veio um lado doído. Eu tentando equilibrar os três pratos, né? A Eliana, o Coricó e o X-Tudo. E aí, teve uma pressão muito forte da Record para que eu largasse a TV Cultura e eu não conseguia. Não conseguia por vários fatores. Amava. Nasci profissionalmente na TV Cultura e amava os dois programas. Mas a pressão foi tão grande que eu concordei em sair de um programa e eu saí do X-Tudo. O programa que eu tinha muita esperança de que ele ficasse com muita cara ou mais cara da TV Cultura chega um determinado momento que a pressão é muito grande de audiência. E aí, a primeira coisa que ia sendo descartada no programa era a parte, infelizmente, um pouco mais cultural, mais de conteúdo. Essa pressão grande para eu largar a TV Cultura indo para um caminho o qual não era o meu caminho profissional, pelo menos eu não acreditava que era, me fez pensar muito e eu pedi o boné lá. Falei, gente, desculpa, não vou continuar. A programação foi implantada e eu saí e fiquei quietinho na TV Cultura, feliz da vida, fazendo cocoricó, amava profundamente, estava tudo lindo. Até que a TV arregaçou as mangas e assumiu que ia fazer o Ilha Ratingum. E quando nasceu o Ilha Ratingum, e era um projeto também grande, também ambicioso, assim como os outros Ratingum, são os primos ricos. Aí, a TV Cultura para produzir Ilha Ratingum era grande demais para o tamanho técnico que a gente tinha na época, de funcionário, de todo mundo. Então, precisava deslocar muita gente das suas áreas para que o Ilha acontecesse. E nessa brincadeira, a TV chegou à conclusão que precisava parar a produção do X-Tudo e do Cocoricó. Os dois programas praticamente acabaram para que nascesse o Ilha Ratingum. Tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente não manda nisso. Mas eu tive a sorte, por causa das minhas experiências nos outros canais de ter dirigido coisas, eu tive a sorte de ser chamado para participar do núcleo de direção do Ilha Ratingum. na época que eu fui chamado, a ideia era ter três diretores. Estava em uma conversa muito séria com a Laís Bodansky para ser a nossa diretora principal. Eu e Maísa Zakizuki seria o núcleo de direção da casa. Os três dividindo a direção, tendo a Laís Bodansky como principal. A Laís veio para o projeto, participou, aprendemos, eu pelo menos aprendi muito com a Laís. Ela dessecou tudo o que existia da série, mas ela levantou problemas, coisas e acertos, etc., e teve um determinado momento de insatisfação da Laís. Ela não quis continuar e ela saiu do projeto. E, quando ela saiu do projeto, eu e Maísa fomos alçados aos diretores oficiais da série Seremos Nois e Vamos Fazer. E fizemos, foi divertidíssimo, dificílimo de fazer uma ilha dentro de um estúdio. Não é difícil de imaginar, que é um desafio maluco. Quando acabou o Ilha Ratingum, a chefia de então, na época, na TV, caiu uma ficha preocupante para eles. Eles falaram, peraí, o Ilha demora muito a ser montado, finalizado. E o que a gente exibe nesse período? Não estamos fazendo mais nada. E aí, eles pensaram, vamos voltar com um dos programas, ou o X-Tudo, ou o Cocoricó. Eles, avaliando entre eles a volta do programa, eles optaram em voltar com o Cocoricó. e eu tive a sorte de ser chamado para dirigir o retorno do Cocoricó. E aí, nasceu um Cocoricó sem desenho animado. Isso, para mim, era um sonho, porque a gente ia contar a história dos personagens com começo, meio e fim, sem intervenção nenhuma de desenho animado no meio. E isso foi muito motivador, até naquilo que eu já contei antes, que eu queria sempre o desafio de colocar os bonecos fazendo quase tudo que um ser humano consegue fazer, dentro do possível, vamos buscar fazer, era a minha grande chance de brincar e trabalhar com isso. Para fazer o piloto, eu peguei alguns dos quadros, porque tinham cenários diferentes, eu peguei pelo menos cada um dos cenários para poder mostrar um programa pronto, e eu peguei, dentro dos roteiros que já existiam, talvez os mais difíceis, talvez os mais questionáveis, e falei, vamos fazer isso. E fizemos e apresentamos. E foi assim, a chefia ficou encantada, todo mundo ficou encantado, realmente estava muito divertido e muito legal. Uma coisa que pouca gente sabe é que um dos clipes do Cocoricó, um dos clipes mais famosos do Cocoricó, que é o Cocô, ele é, a versão que existe famosa de sempre foi a versão do piloto, gente, tá? Então, quando teve essa retomada em 2003, a proposta já foi, a gente vai fazer, não me lembro se eram 26 ou 52 programas, a gente falou, programa sim, programa não, uma canção nova, um clipe. Cara, isso era de uma ousadia e a gente fez, o programa ficou legal, fez muito sucesso, ganhou muito prêmio, muito prêmio legal, mas eu acho que também tem um outro fator que nos ajuda a ter esse sucesso tão grande do Cocoricó, não é só porque ele ficou bacana, ele ficou bacana assim, dá para fingir que não, mas já era uma coisa que estava acontecendo na geração DVD, estava mudando do VHS para o DVD e esses programas do Cocoricó tão bem acabados, com histórias completas, começaram a se tornar produto, tá? Aí o Cocó também passou a ser um pouquinho mais respeitado, porque tinha outros caminhos de sobrevivência, né? E aí o Cocó virou a menina dos olhos para mim, no sentido de que ali eu falei, agora eu vou tentar fazer tudo que eu puder fazer e que a gente achar que é possível fazer com bonecos sem custos, sem loucuras, porque não adianta você chegar e falar ah, a gente quer pendurar um fulano, não, não vai rolar, tá? Então, a gente fez, eu tenho muito orgulho de dizer que no Cocó tem muitos desafios que a gente vendo nem imagina como são feitos, mas a gente fez boneco dentro d'água, submerso, a gente fez boneco mergulhando, boneco na superfície de água, e tudo isso nunca foi feito. Cocoricó tinha uma coisa muito maluca que eu costumava brincar, que a única coisa de mentira que tinha ali eram os bonecos, entre aspas, porque o resto, quase tudo era de verdade. Quando a gente falava de uma comida, na grande maioria, não era um objeto cenográfico, era comida de verdade. Quando a gente falava de águas e líquidos, eram líquidos e águas de verdade. Quando a gente falava de fogo, era fogo de verdade. Então, se você vir um clipe onde tem uma galinha segurando uma tocha pegando fogo, é de verdade. E a cada temporada nova, a gente buscava elementos novos, buscava de alguma maneira se atualizar, a gente em determinado momento falou assim, puxa, a tecnologia está aí tão presente, crianças com celulares, embora não queria mostrar crianças com celulares no programa, mas a internet, e o Júlio não conhece nada disso, onde é que esse cara mora? Que campo é esse que não acompanha a tecnologia? A gente estudou como é que essa tecnologia ia entrar no programa, para isso nasceu um novo personagem, que era o João, e ele veio para o programa para trazer a tecnologia, ele morava na cidade grande, e ele foi passar os dias na casa da avó dele, levando celular, levando computador, e todo mundo conhecendo isso, depois o Júlio e a turma dele veio para a cidade, ou seja, a gente foi buscando caminhos e caminhos para que o Cocó tivesse vida longa, ele teve vida longa, bem longa, ainda fizemos depois um programa ao vivo, super desafio, gente, mas eu fui bebendo a minha origem, no Bambalalão, de fazer o programa ao vivo, a gente fez um programa ao vivo de uma hora e meia com bonecos, que foi o TV Cocoricó, o TV Cocoricó entre quadros, também sempre com conteúdo, a gente recebia convidados para baterem papo com o Júlio, se questionou muito, ah, o Cocoricó agora vai receber celebridades, nunca tratamos como celebridades, e nunca buscamos celebridades, é legal vocês entenderem o que eram aquelas pessoas dentro do TV Cocoricó, eram pessoas conhecidas, mais conhecidas ou não do público, porque a gente levou muita gente não conhecida, que estavam lá com um único objetivo, todos eles adultos ou não, mas todos eles tinham uma coisa em comum, todos eles foram criança um dia na vida, e eles iam ao programa para contar como era a vida deles, de uma criança comum, como qualquer uma que está vendo a gente, até eles conseguirem algum respeito profissional na função que ele exerce adulto, então, era um pouco como eu contei para vocês como é que eu fui parar na TV, como é que fulano virou um ator importante, a vida foi fácil, ele era filho de eu, ele não era, ele nunca pensou em trabalhar nisso, então, todos estavam lá para, de alguma maneira, tentar estimular as crianças que estavam assistindo a gente a abrir o leque profissional e ver que existem infinitos caminhos, seja você tendo oportunidade, é importantíssimo estudar, ninguém questiona isso, é claro que é, mas nem todo mundo tem oportunidade, se você não teve a mesma oportunidade, vai atrás do teu sonho, porque existem outros caminhos que podem te levar lá, muitas vezes com sorte, é verdade, mas existem, então, essa foi a minha saga de Cocoricó, mas entre a saga de Cocoricó teve outras passagens na vida, e eu tenho muito orgulho de dizer que no período que curto do período que eu fui gerente, que não é uma tarefa que eu nem quero na minha vida, não gosto disso, mas eu tenho muito orgulho de dizer que a gente fechou a programação infantil com três programas novos, a gente tinha pouco mais de duas horas e pouco de programação infantil inédita diária, tá? A gente teve o nascimento do Quintal da Cultura, com a proposta até dele ser ao vivo, depois ele passou a ser gravado, mas com o pique de ao vivo, que ele tinha função de cabeça de desenho animado, então ele ainda, eram bloquinhos e entrava desenho animado no meio, a gente teve o TV Cocoricó, que era uma hora de programa inédito ao vivo, e a gente teve o Cartãozinho Verde, era um programa de debate esportivo visto pelos olhos de crianças. Eu acho muito legal e muito importante a gente falar também da criação de programas, e eu tive uma participação muito grande na criação de dois programas, e é legal eu explicar como é que isso aconteceu. Até para você, que, ah, eu quero fazer um programa, eu tenho um programa, como é que eu consigo vender, como é que eu... Olha o que aconteceu comigo, eu estava andando para um corredor da TV Cultura e uma pessoa que me conhecia de tantos anos que eu já estava lá, mas não era meu amigo profissional, não sabia de intimidade, me chama, Celso Autori, me chama, fala, Fernando, tudo bem? Tudo bem? Essa pessoa era uma pessoa que trabalhava junto com a presidência da TV Cultura na época, ele me apresentou, eu sinceramente não lembro o nome dela, meu contato com ela foi muito pequeno mesmo, mas ele me apresentou e falou, ela está com um problema, uma dificuldade que talvez você possa ajudar. Eu falei, fala, pode falar, Adélia, o nome dela, Adélia. Pode falar, falou, ela tem um parceiro para a TV Cultura que quer trabalhar muito com a gente e ela já pediu um projeto e o projeto, ela tem pressa nesse projeto, o projeto não chegou ainda, você não tem nenhum projeto, por exemplo, ligado ao zoológico? Aí que eu digo para vocês que é legal contar essa história, para você ver, tenha flexibilidade nos seus projetos, tá? Porque eu, com a maior cara de pau, falei para ela, tenho, não é que eu não tinha, eu vou explicar, tenho, daí ela falou, tem, quando é que você pode me mandar? Hoje? Ela falou, sensacional, me manda hoje. Como é que eu falei que eu tinha e ia mandar hoje se eu estou fazendo cara de que eu não tinha? Gente, eu tinha um projeto meu criado e guardado dentro de gaveta, tá? Onde ele não acontecia num zoológico, ele não era um projeto num zoológico, mas para a minha sorte, o roteiro que eu tinha escrito para o programa piloto era num zoológico. Qual foi o meu trabalho nesse dia? Eu cheguei em casa, sentei no computador, tudo que era uma visita ao zoológico se tornou um fato. Acontece no zoológico esse programa, esse programa é assim, 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 assado, acontece no zoológico. E eu mandei para ela, cumpri o prometido e mandei no mesmo dia. E ela se apaixonou pelo projeto. Ela me chamou lá e falou, Fernando, é isso, é isso que a gente vai fazer, vou passar para o núcleo infantil e é isso que a gente vai fazer. E assim nasceu um programa chamado Qual é Bicho? Era um programa que eu também amava loucamente fazer, não só porque ele foi criado por mim, como ele era um programa que tinha um único boneco, tá? Ele era feito com humanos e o cenário inteiro era feito para esse único boneco. Existiam vários lugares, o cenário era suspenso também, você entrava dentro do estúdio da TV Cultura, era muito bonito ver, porque você subia quatro, cinco lances de uma escada, né? Entrava no cenário. E aí partes do piso eram tirados não só para colocar o boneco parado, mas lembrem, eu não queria o boneco parado, abriam corredores para a gente ter esse boneco andando ao lado dos atores humanos, tá? Então, esse também era um fator de desafio que me fazia gostar muito do programa. Outra coisa, eu, com toda a minha vivência dentro da TV Cultura e paixão pela TV Cultura, eu sabia que a TV Cultura tinha produzido na década de 70, eu não tinha visto. Mas eu sabia que existia. Um programa feito com zoológico e apresentado por um ator chamado Renato Consorte. O Renato Consorte, o programa de 70, 71, década de 70, era em preto e branco. O meu, de 2006, colorido, dentro da criação do programa, a história se passava, a nossa personagem principal era uma bióloga, estudante de biologia, que seguia os passos do seu avô, o grande biólogo, o cara que sabia tudo de bicho, de natureza, e ela, estudando para isso, mas também com uma pegada jornalística. Então, ela tinha esse papel de ir ao zoológico, falar com os tratadores, com os animais, falar do mundo animal, sempre com a supervisão do avô dela. E a gente convidou para fazer o avô o mesmo Renato Consorte. E depois, já há tempos depois, eu criei um outro programa, agora só com bonecos, chamado O Laboratório do Professor Policarpo. O Laboratório do Professor Policarpo, infelizmente, não foi exibido na TV Cultura, ele é exibido numa TV a cabo chamada Zumu, mas ele nasceu também ambicioso. Olha o que eu digo para vocês da ambição, se a gente vai conseguir executar ou não, a gente nunca sabe. Ele é um programa, o mote é muito simples, de um pesquisador, um cientista, um cara que adora pesquisar e estudar, mas que ele tem um ajudante atrapalhado, e ele cria uma máquina, uma geringonça, que ele não sabe exatamente o que ele é, mas ele vai descobrir que essa geringonça é uma máquina de teletransporte. Nenhum deles tem domínio total dessa máquina, o cara que mais entende dessa máquina é o professor, e um dia ele está dentro dessa máquina de teletransporte, e o ajudante dele atrapalhado aciona a máquina e manda esse cara embora. Esse é o mote do programa para dizer que esse cara pela máquina de teletransporte cai em qualquer lugar que vocês imaginarem, e como eu disse, ele é um pesquisador. Ele cai nos lugares e ele nunca fica triste, ele fica feliz que ele está em um lugar novo, e ele vai pesquisar esse lugar. É um programa que nasceu com a ambição de ter uma temporada em cada bioma brasileiro, e a gente teve a honra de fazer a primeira temporada inteira no Pantanal, e a gente conseguiu fazer a segunda temporada, ainda inédita, mas sinceramente ainda mais legal que a primeira, a gente fez na Amazônia, gente. Ou seja, a gente conseguiu filmar no Pantanal e na Amazônia antes dos incêndios que estão acontecendo de maneira louca, quer dizer, muita coisa que a gente filmou já talvez nem exista mais. Mas são dois programas que foram criados por mim e eu tenho esse envolvimento todo. Então, tem outros programas para a gente falar, etc., mas só para falar para vocês, tudo é possível, gente. Primeira coisa, tente fazer o melhor sempre. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho a facilidade que você fez. Qual é o teu melhor dentro do que você pode fazer? Sempre, sempre. Ah, eu vou pôr o bonequinho aqui, é bonitinho? É, mas se você colocar ele ali, olha, tem um sol vindo dali, será que aquela luz... Pense, tente fazer melhor, é sempre mais legal. E vale a pena falar de mais um projeto que eu tive na vida que me marcou muito, que foi um presente também, que foi participar do Vila Sésamo Brasileiro. Por que isso? Lá atrás, quando eu gostava dos bonecos do Bambalalão, e eu falei para vocês que eu não sabia porque eu gostava daqueles e não gostava dos outros, é que aqueles bonecos do Bambalalão, inconscientemente, agora eu tenho essa consciência, eles me remetiam a bonecos da minha infância. E na minha infância eu via duas coisas, três coisas, com bonecos muito marcantes. Uma era o Topodidio, que era um ratinho de corpo inteiro, mas esse era muito além da minha compreensão. E dois outros programas que eram o Muppet Show, os Muppets Americanos, bonecos criados pelo Jim Henson, não necessariamente para criança, mas tinha um apelo infantil muito grande, porque os bonecos eram lindos e carismáticos. E o Vila Sésamo original. O Vila Sésamo original nasceu nos Estados Unidos em 69. e a história do Vila Sésamo é muito interessante, não teria bonecos no começo, os bonecos entraram no meio. Os bonecos eram encantadores, também criados pelo Jim Henson. Eram encantadores, apaixonantes, e eles tinham um tipo de manipulação e de vida muito semelhante aos que eu reencontrei no Bambalalão. Não é um boneco que só abre boca e fecha a boca, não é isso, gente. O boneco tem vida, o boneco tem olho, ele tem olhar, ele olha para a câmera, ele volta, ele abaixa, o pulmão na cabeça, ele faz tudo. E a minha grande paixão de bonecos conscientemente estava revelado, tinha nascido no Vila Sésamo e no Muppet Show. Só que era tudo muito distante, eu nem falo inglês, gente, meu inglês é horrível, deplorável. Então eu nunca sonhei na minha vida, um dia eu quero trabalhar com os Muppets, nunca sonhei nada disso, nunca, passou pela minha cabeça. Aí acontece que em 2007, se eu não estiver errado, a TV Cultura, começa a rolar uma história na TV Cultura de que vem aí um novo Vila Sésamo produzido na TV Cultura. Cara, aí eu fiz uma coisa que até hoje eu nunca fiz na minha vida, eu só fiz uma vez na minha vida. Eu fui na sala da minha chefa, bati na porta e falei, é verdade que vocês vão fazer Vila Sésamo? Porque ninguém, a gente não sabia, a gente só ouvia de orelhado. É verdade? É verdade. Falei, gente, eu quero fazer. Eu nunca pedi textualmente para fazer uma série. Esse dia eu pedi. e eu tomei um banho de água fria porque falaram, o que vai acontecer é o seguinte, vai acontecer que só tem dois personagens. Eu falei, mas tudo bem, eu faço um dos dois. Não, só tem dois. É um personagem feminino, um boneco manipulável e o outro é o Garibaldo. Então, masculino, só tem o Garibaldo. Eu falei, eu faço o Garibaldo. Não, vai ser feito o teste para o Garibaldo. Falei, tá bom, vou fazer o teste. Queria muito fazer. Quem acompanhou de longe essa história, quem acompanhou de fora da TV Cultura e viu efetivamente quando o programa nasceu que eu era o Garibaldo, é muito provável que tenha pensado, ah, carta marcada, mas por que fizeram o teste? Era o Fernando desde o início, imagina. Gente, podem não acreditar em mim, não é verdade. O teste existiu, o teste foi dificílimo, as pessoas que estavam competindo eram contentíssimas assim, só tinha gente muito boa fazendo e mais do que tudo isso, quem veio fazer o teste não conhecia ninguém daqui. Ah, o Fernando não tem essa história. O cara que veio, veio dos Estados Unidos e foi um motivo a mais de eu querer estar pelo menos no teste, porque eu queria muito conhecê-lo, era um dos meus grandes ídolos que eu nunca sonhei conhecer e ver, que era o Kevin Clash, o cara, só para situar vocês, o manipulador original do Elmo, com aquela risada do Elmo, fantástica, e o cara que dava a vida ao bebê dinossauro, da série Os Dinossauros, o Baby Sinclair. Cara, era um dos meus grandes ídolos mundiais, era ver a Madonna, gente, imagina se eu não ia. E para resumir, eu fui fazer o teste e fui escolhido pelo Kevin, fui muito bem recebido por ele, não só fui escolhido, fui aprovado, ganhei a honra de ser o Garibaldo, como fui convidado a ir a Nova York, para eles tirarem molde da minha mão para o bico do Garibaldo, para eu fazer um workshop dentro da Jim Henson Produções, com os manipuladores dos Muppets, que eu nunca sonhei em encontrar. Ainda chego no Nova York, o Kevin me acolhe, me põe embaixo do braço, me leva para dentro do set do Vila Sassu americano, onde eu estive com os manipuladores originais dos bonecos. Eu tive a honra de conhecer vivo o Carol Spiney, que era o Garibaldo. Quando eu o conheci, ele já tinha 87 anos, e ele ainda fazia o Garibaldo. Ele estava começando a passar o Garibaldo para outro, a pessoa vestia, ele fazia voz. Então, eu costumava dizer, e costumo dizer, que eu tive a honra de realizar um sonho que eu nunca sonhei. Eu não pensava em ir para Nova York, falava inglês, e muito menos conhecer os caras e ser tratado de igual para igual com eles, com o mesmo respeito. Então, o Garibaldo do Vila Sassu, da produção da TV Cultura, é um dos personagens que eu mais amo ter feito na minha vida, é um dos personagens que eu mais tenho orgulho de ter feito na minha vida, pela dificuldade que é. É um dos personagens mais difíceis que eu fiz, e que, a cada cena realizada, era um momento de muito prazer, de falar, ficou legal, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Então, teria coisas novas para contar, hoje em dia estou dirigindo coisas para a Discovery Kids, a nova temporada do Policarpo acabou de sair, essa da Amazônia. Enfim, a gente continua produzindo, mas eu acho que vale como um histórico da minha carreira profissional e de caminhos que podem levar você também o teu caminho, a tua carreira profissional dos mais variados possíveis. Desde você, desde pequenininho, saber o que quer fazer e lutar por isso, como você descobrir no meio do percurso se apaixonar e realizar. Eu acho que os caminhos estão aí, é só se permitir entrar neles. Vamos lá. Então, o Garibaldo tem uma outra particularidade incrível para quem é manipulador de bonecos, quem gosta da área, quem gosta dos bastidores, que é a forma como ele acontece. A gente vê na TV aquele pássaro amarelo andando para lá e para cá, a gente fica imaginando que deve existir em algum lugar daquela roupa, algum lugar onde a pessoa que está lá dentro possa enxergar. Não. Não existe nenhum furinho. Não existe nada. Pô, mas então como é que ele anda, como é que ele faz? É maluco, mágico e muito difícil de fazer. A gente, dentro daquele boneco, a gente parece um homem-bomba. A gente tem um colete, tá? No qual, dentro do colete, fica parecido com um celular, só que na época não era celular, né? Fica uma coisa presa no teu peito, onde você enxerga na tela desse monitor o que está sendo mostrado na câmera, tá? Então, vale a pena parar para pensar uma coisa. Por que mostrado na câmera? Porque se você está trabalhando, por exemplo, com três câmeras, tá? E uma das câmeras está na bonequinha, que era a Bel. A outra está num plano geral, comigo, com o Garibaldo e com a Bel. E a outra está só no Garibaldo. Existia um acordo meu, manipulador do Garibaldo, com a direção, de que cena do Garibaldo andando, por favor, tem que estar cortado na câmera do Garibaldo, e plano geral. Por que isso? Porque, como eu não enxergo o que está acontecendo fora, se tiver fechadinha na cabeça dele e eu der dois, três passos, eu posso estar batendo em alguma coisa do cenário ou até na manipuladora do outro boneco e não vou ver, e vou cair. Então, são coisas que a gente nem imagina. Quando você encontra o Garibaldo andando, caminhando em cena, você vai notar que geralmente é plano geral. Porque eu estou conseguindo ver no monitor todo lugar por onde eu andei. Isso não é fácil, não. porque cai naquela história que eu falei do bom balalão, do monitor ser invertido. Então, você olhando no monitor e eu dou um passo para a direita, no meu monitor ele está andando para a esquerda. É como você em casa, vendo o Garibaldo andando, caminhando para o lado esquerdo da câmera, você olha e ele está andando para o lado direito dele. Então, tinha essa dificuldade que não termina aí. Você usava a calça com as pernas do Garibaldo, que vinha até o meio da cintura, usava esse colete com o monitor, era colocado o microfone em você e era colocada a parte de pênalti do Garibaldo, que vai desde o bumbum dele até a cabeça, é uma peça só. E a partir do momento que você vestia esse boneco inteiro, você não pode mais sentar, você não pode mais abaixar o seu braço, porque ia marcar o pescoço do boneco. E você, para manipular o Garibaldo, você tinha que estar com o braço para o alto, eu sei que não dá para a gente ver aqui, mas olha, do jeito que eu estou aí, está vendo? O braço aqui do lado não era o ideal, porque senão o meu braço aqui, o direito, ele está na linha da minha perna direita. A cabeça dele não pode sair alinhada, a perna direita, a cabeça dele tem que sair no meio. Eu não posso só jogar meu braço no meio, que ele vai ficar com o pescoço torto. Então, meu braço vinha para trás, para ficar o mais reto possível o pescocinho dele. Não bastasse tudo isso. A tecnologia já melhorou muito e a roupa, a fantasia do Garibaldo, chamem como vocês quiserem, porque é uma coisa que você veste no corpo inteiro, a roupa, ela é pesada. Para você sustentar na tua mão lá em cima, ela tem umas alcinhas que quando você coloca, cai no ombro aqui, você fala, ai, que gostosinho. Quando você levanta a cabeça do boneco para falar, você sente que a alcinha levanta aqui. Ou seja, o peso fica na sua mão, você manipula o Garibaldo, aqui é o bico, que é desse tamanho, o bico é enorme, tá? Mas você manipula aqui o bico, e esse dedinho pisca o olho, tá? Então, era um boneco profundamente difícil para se caminhar, para fazer tudo. E a gente fez com todo amor e com toda a alegria do mundo, e eu volto a dizer para vocês, tentando sempre desafios novos, teve um dia que o Garibaldo, não sei se a gente consegue achar essa imagem, mas teve um dia que o Garibaldo tinha que arremessar uma bola de basquete na sexta, tá? É muito fácil fazer isso em televisão, é muito fácil. Qualquer pessoa acerta. Por quê? Eu jogo daqui, você está com a câmera em mim, pode ter um geral, mas na hora que a bola saiu da minha mão, você corta para a sexta de basquete, e a bola está caindo lá dentro. Você não sabe quem jogou, não importa. Para quem está vendo em casa, está lindo. Eu sabia que essa cena existia. E eu ficava, enquanto você ficava ensaiando e marcando cena, eu ficava ensaiando outras coisas que eu poderia fazer com o Garibaldo. Andar de skate, eu ficava dentro do set, quietinho, sem a parte de cima, mas ensaiando coisas, tá? E quando eu soube que tinha essa cena, eu fiquei horas ensaiando sozinho, pegar a bola com a mão esquerda, que era a única mão viva do Garibaldo, já que a mão direita está na cabeça, tá? E ficar num lugar, e ficar jogando a bola na sexta, e tentando descobrir qual é a força que você tem que conseguir para jogar na sexta, erra milhões, acerta uma, tá? E chegou o dia de fazer a cena. E eu pedi para a diretora, a Beth, é claro que ela já tinha a solução, como eu falei, fecha lá e acertou, e vamos embora, valeu. Eu falei, Beth, deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. Tá bom, vamos tentar. Não vamos ficar o dia inteiro, mas vamos tentar, claro. E eu não vou dizer que foi na primeira, mas deve ter sido na segunda. Eu vendo lá, eu dentro do Garibaldo, sem enxergar, vendo pelo monitor geral, tentando acertar. Eu jogo e acerto, tá? Cara, o Garibaldo comemorando essa sexta é a coisa mais verdadeira do mundo, porque, cara, nem eu acreditei que acertei. Ah, que legal, acertei, que legal. Valeu, valeu, parabéns, todo mundo, uhul, valeu. Terminou a cena, a Beth fala, agora fecha lá. Eu falei, não, 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 não. Não vai fechar na tela, depois de eu conseguir, não é possível. Então foi para o ar a cena do Garibaldo, realmente acertando a bala na cesta. Ninguém tem ideia do quanto é difícil fazer isso. Existe a imagem, por exemplo, de eu também com a calça de Garibaldo, com a mãozinha para cima, sem boneco nem nada, andando de skate dentro do estúdio e tentando dar uma manobra bem idiota de skate, que é 360, que é aquele giro em cima do braço de skate. Então, você, as pessoas ficavam lá, pensando na próxima cena, o que tem que mudar, do cenário, adereço, luz, etc. E eu quieto no meu canto, em cima de um skate, vestido com meio corpo de Garibaldo, tentando dar voltas e voltas. E a gente acabou usando, não fazendo 360, isso eu não consegui fazer, não, mas a gente tem cenas também, é fácil de encontrar, do Garibaldo andando de skate dentro do cenário do Vila César. Vale também contar que isso também vem de uma influência grande do genial Carol Spiney, aquele cara que eu falei que com 80 anos fazia Garibaldo ainda, o Carol, não me pergunte como, porque eu sei a dificuldade que é ficar dentro, ele andava de patins com o Garibaldo, loucamente. Ou seja, tem louco para tudo e tem muito mais louco do que eu. Curiosidades de manipulação de boneco, tá? Primeiro que boneco, gente, a gente está muito acostumado, ou mais acostumado, com os bonecos que a gente vê na TV. Ou seja, são técnicas semelhantes. São técnicas semelhantes, inclusive, aos Muppets, né? Os Muppets americanos. São bonecos que você veste, onde você geralmente manipula a cabeça dele com a sua mão. Às vezes, quando o boneco tem bracinho que a gente chama de vara ou vareta, na mãozinha dele tem duas varetinhas, e ele é manipulado com a outra mão fora de quadro, mostrando que ele tem as mãozinhas, mas são mãozinhas que normalmente não pegam objetos. Quando eu digo normalmente, porque a gente dá truque de televisão, põe o objeto na mão dele, enfim. Tem jeito para fazer, mas normalmente não. E aí também tem boneco como o Júlio, que tem o que a gente chama de mão viva. O Júlio tem as duas mãos. Nem todo mundo parou para pensar como é que acontece o Júlio. Se o cara que manipula está com a mão direita na cabeça e eu ainda faço a mão esquerda dele. Peraí, mas o Júlio tem as duas mãos. O Júlio, ou bonecos que têm as duas mãos vivas, são manipulados por duas pessoas. Como é que funciona isso? Em alguns casos, a outra pessoa faz até as duas mãos. Eu prefiro, na maioria das vezes, eu fazer a mão esquerda, porque eu lá embaixo, manipulando o boneco, eu sei exatamente onde está a minha mão aqui, onde está a minha mão aqui. Eu sei onde elas se encontram. Eu sei aonde eu quiser, elas vão se encontrar. Então, eu manipulando o boneco e eu tendo a mão esquerda viva, sendo minha, eu sei a hora que eu coloco a mãozinha no rosto. Se não, sendo feito por outra pessoa, o que acontece normalmente é ficar procurando a cara. É muito feio. Então, tem isso. Não é tão simples assim. A pessoa que está contrassenando junto com você aí, fazendo essa segunda mão, tem que ser um bom ator, um bom manipulador de bonecos. Por que tem que ser? Tem que interpretar o texto junto com o que você está falando. Porque, se não, é muito comum também acontecer do boneco estar falando aqui com essa calma, com não sei o quê, e essa mão não está aqui louca fazendo qualquer outra coisa, porque é feita por outro manipulador. Então, você achar esse casamento para que as duas mãos conversem entre si, inclusive, muitas vezes, se toquem, sendo feitas por pessoas diferentes. Então, você nem imagina que o cara que está aqui é diferente do que está fazendo a mão direita, daqui a pouco o cara está fazendo isso. Mas, eu vou até falar um pouquinho mais de várias técnicas. A gente não pode esquecer que tem boneco feito por ventrílogo, que é aquele que o cara está do lado mexendo boca. Eu até achei que eu não ia mostrar, mas vou mostrar. Olha que bonitinho. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui é coleção. Eu vou ganhando bonecos das pessoas. Ah, está em quatro. Está bonitinho. Eu acho que esse é um boneco indiano. Eu não tenho certeza. Milenar. É outra técnica. Sabe? O boneco pode dançar. Enfim. Tem mil recursos diferentes. Sabe? Ou seja, pode ser usado em televisão? Claro que pode. Tá? Teatro de sombras. Dá licença. Não vai embora. Teatro de sombras. Sabe? Tem mil coisas que a gente pode fazer com boneco. O boneco pode ser rígido. Esse aqui é esculpido em madeira, gente. Ele tem boca de gatilho. É legal da gente falar da boca de gatilho, que é essa aqui, tá? Que é muito parecida com, por exemplo, a boca do porteiro, do Castelo Rá-Tim-Bum. O porteiro era uma boca de gatilho, tá? O manipulador segurava aquilo quase como uma haste. Ele ficava fora de cena fazendo... Era fora de cena que ele dava vida àquilo. O relógio é um armário, gente. Temos um armário animado. No qual ele mexia olhos e boca também por gatilho, enquanto o disco do relógio funcionava com rádio controle. Tap e flap. Dois bonecos do Castelo. Tap e flap eram... Eles não eram manipulados com mão humana. Os dois eram rádio controle, tá? A gente vê, na maioria das vezes, as cenas, eles estão apoiados no chão e estão sendo manipulados. Deve ter gente que desconfia, que tem um buraco no chão e eles estão manipulando. Não. Até a gente podia ter usado mais esse recurso. O Nino poderia muito bem segurar o tap e flap aqui do lado dele e trocar uma ideia com ele. Porque eles eram rádio controle. Então, técnicas de bonecos, dificuldades para a realização de bonecos, adequação de bonecos a cenário, tudo isso é mais legal quando é pensado e, ao meu ver, sai do óbvio, tá? Então, eu acho que o desafio é sempre bem-vindo. Ah, puxa, esse boneco aqui não tem mãozinha, ele não vai pegar nada. Vai ter que pegar. Invente um jeito. Faça ele pegar, ele vai ter que pegar. Crie. Eu acho que existem alternativas que não são a do 3D, né? Que é muito fácil você falar, manda para o 3D e os caras vão fazer isso lá. Não. O Cocoricó inteiro, volto a repetir, tudo que você vai ver no Cocoricó foi feito dentro do estúdio, tá? A avó do Júlio faz um pé de moleque, tá? Num clipe chamado pé de moleque. Aquele pé de moleque é de verdade, gente. Aquilo é uma calda de caramelo, de açúcar profundamente perigosa. Se aquilo cai em cima da gente ia ser gravíssimo, tá? A gente volta a dizer, a gente faz com todo o cuidado do mundo, mas ela está fazendo doce de verdade lá, tá? Então, é possível sim. O Júlio escrevia no diário dele, tá? O Júlio deitava para dormir, virava para o lado de cá, estava de olho fechado, tá? Oh, vocês eram muito ricos, Cocoricó é dos programas ricos. Não era, não. É dos programas mais baratos da casa e que cumpriam, seguravam a grade. Então, é um conjunto de fatores e acho que a gente deve isso à competência e à qualidade do núcleo infantil da TV Cultura. Cocoricó na cidade é um desafio gigantesco, tá? Como eu já falei dos cenários pensados para bonecos, claro que a gente vai ganhando uma experiência grande no decorrer dos anos, mas você montar uma cidade dentro de estúdio não é tão simples, tá? Agora, e montar uma cidade suspensa com palafita? Gente, aquilo era muito mágico. A gente montou dentro de estúdio, ocupou uma área boa do estúdio, tá? A gente montou um quarteirão inteiro, tá? No qual o prédio do João, primo do Júlio, ficava de esquina com um beco e ainda continuava além do beco. A gente não podia mostrar, eu não posso mostrar uma cidade em planinho fechado, tá? Eu preciso mostrar essa grandeza. E aí, quando eu falo de tudo ser pensado, é legal que a gente também estudou com cenografia, com tudo, outros elementos inesperados, né? O que eu quero dizer com isso? Eu falo, gente, o cara mora num prédio, o prédio tem um saguão, o saguão tem um porteiro. Eles entram, conversam com esse porteiro e entram no elevador. Ok, peraí, mas eu tenho uma rua montada aqui. Eu quero dar um plano do lado de fora, mostrando que do lado de fora da porta do prédio existe uma rua. Então, a gente montou longe do cenário uma defesa de rua do outro lado, onde a gente colocava atores, os próprios manipuladores, quando não estavam em cena, usando cabeção de boneco, passando em segundo plano para a gente ver figuração. Não pode ter uma cidade que não tem gente andando, né? Na pandemia, tudo bem, não devemos ter ninguém andando, mas na falta de pandemia é uma cidade grande. O Júlio sempre falou que estava na cidade grande. Então, é uma temporada que a gente não só tem essa dificuldade de mostrar dentro de um estúdio uma rua com carros passando que a gente gravou em croma, carrinho com boneco dirigindo e a gente aplicava como figurantes. E os figurantes têm desde boneco manipulável em primeiro plano como de pessoas usando cabeção lá em segundo plano. Não acabou o desafio aí quando a gente se meteu a trazer para a cidade porque a gente falou vamos fazer os clipes em externo. A gente só procura encrenca. A gente adora encrenca. E aí, tem que sempre lembrar que o cenário na rua, o cenário externo, não está feito o suspenso, não está feito para bonequeiro. Então, os manipuladores estão deitados no chão, estão abaixados, estão em cima de um carrinho parecido com um skate para fazer o boneco andar. E a gente também buscando os desafios, a gente fez coisas bem legais como, por exemplo, a gente foi para um parque de diversões, gente. A gente fez boneco andando de montanha-russa. E como é que você grava uma montanha-russa? Gente, parece fácil. A gente estava dentro de uma montanha-russa que tem que ter toda a segurança de você estar preso, senão você cai lá de cima, mas eu estou com um boneco que também tem que parecer que está aqui, ele não pode parecer que está lá no alto. Além disso, tem que ter um cinegrafista dentro. E o cinegrafista não pode estar sentado no banco da frente virado de costa porque ele também tem que passar pelos padrões de segurança, ou seja, ele tem que estar amarrado ali. Então, o maluco do nosso cinegrafista desse episódio, Alexandre Bissoli, ele está sentado na cadeira da frente do boneco com a câmera virada ao contrário, filmando aqui atrás para a gente ver o Júlio, o João, todo mundo dentro da montanha-russa. Então, cada cena que vocês virem dos bonecos andando pelo centro de São Paulo, dentro da Estação da Luz, é tudo de verdade, gente. Nada foi croma. A gente estava lá no meio do povão fazendo as cenas. A gente foi para a liberdade, em um bairro em São Paulo que parece um bairro japonês. Enfim, desafios muito legais que a gente faz com bonecos e que, em especial na série Cocorico na Cidade, muito bem lembrado. na verdade, acho que as respostas são várias e eu vou dar uma resposta curta e acho que a gente precisaria de muito tempo para debater isso. Espaço, eu tenho certeza absoluta que tem. O espaço, não existe espaço aberto hoje em dia. nós deveríamos abrir espaço nas emissoras, principalmente nas abertas, para ter programação infantil. Aí a gente vai cair num debate muito difícil. Nenhuma emissora, de modo geral, de canal aberto, tem interesse em programação infantil. Por quê? se você parar para pensar aqui, se você consegue começar a conquistar o teu público de amanhã desde pequenininho, cara, deveria ser quase que obrigatório todo canal, toda emissora falar, vou produzir programação infantil porque eu quero que o cara cresça me vendo e continue por aqui. Mas não funciona assim, infelizmente, em vários aspectos. O primeiro é o financeiro, é o comercial. Com toda razão, eu concordo com a lei que proíbe merchandising e venda de produtos dentro de programação infantil. Concordo totalmente, não tem que ter. Só que o fato disso não existir não interessa mais para os canais. Por que eu vou ter um programa que eu não posso ter um patrocinador, um investidor, um merchandising? Por que eu vou ter aqui se eu posso ter um outro tipo de programa que a pessoa está vendendo produtos o tempo inteiro, o programa custa menos do que o infantil e eu ganho mais? Acabou o interesse. Esse problema, entre aspas, da programação infantil começou a ser transferido para os canais a cabo. Infelizmente, a gente sabe que a grande parte da população não tem acesso à TV a cabo. Ou seja, é uma pena, mas o problema é o buraco muito mais embaixo. Eu acho que é um caso de a gente buscar lei, já que os canais são concessão pública. Eu acho que tinha que ter, meu modo de pensar, tinha que ter um horário destinado à programação infantil em todos os canais abertos. vou mais além. Acho que tinha que ter produção local para estimular emprego, gerar emprego. Se você vai fazer programa bom ou ruim, isso é outro problema. Isso é consequência. A gente só vai poder avaliar se é bom ou ruim se você tiver programa para avaliar. A partir do momento que não tem nenhum, o pior que aparecer já é melhor do que qualquer um. então o buraco é muito mais embaixo. Falta interesse. Quando a gente fala de ah, mas se não pode anunciar, quem é que vai fazer? Gente, tem tantas formas. Sabe? É questão de estar afim, de ter vontade. Sabe? Claro que eu não posso pegar um produto voltado para criança para patrocinar o meu infantil porque eu estou indiretamente te obrigando, te induzindo a... Mas por que coisas adultas não podem patrocinar programa infantil? Por que um banco não pode? A criança não vai. Pai, eu quero ir para o banco. Agora o pai pode pensar puxa, que legal, esse programa infantil tão legal, esse programa infantil tão importante para a formação do meu filho é bancado por um banco. Por que eu não posso ser cliente daquele banco? Ou seja, caminhos existem. Infelizmente, falta interesse. Cris, eu acho que foi um desafio tão bom isso. Eu acho que a gente ser criativo em aula é fundamental mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar, ainda mais hoje em dia com tecnologia, com celulares na mão, a gente tem que buscar a atenção desses alunos das mais diversas formas e maneiras. Eu acho que programas lúdicos e com conteúdo como esses todos que a gente falou, não por acaso a grande maioria da TV Cultura, eles são estimulantes e eles podem ser usados para estimular essas crianças. Agora, quando eu estou falando da TV Cultura, não é fazer um jabá da TV Cultura, é para dizer o seguinte, se vocês pararem para pensar, por que a maioria dos canais de TV aberta, quando produziam infantis, não tinham esse tipo de preocupação? Por que eu posso fazer um musical para a criança com músicas muito legais, com personalidades ou não? eu posso fazer um musical, ah, é legal, a criança gostou, está lindo. Por que eu não posso pôr dentro de um musical para uma criança conteúdo? Por que eu não posso entre uma canção e outra, não dar aula na televisão, porque eu acho que a televisão não tem essa função. Eu costumava dizer que a TV não tem a função de educar. Educar está com a escola e com os pais. Eu acho que a TV tem a função de não deseducar. Eu acho que é um mérito tão grande se a gente conseguir não deseducar com a TV. Então, porque é impossível hoje em dia, na minha cabeça, mesmo fora da TV Cultura, é impossível eu não ter dentro de mim a formação que eu tive lá. É impossível eu não pensar na criação de um programa ou de um produto, se você quiser falar produto para a criança, ah, vamos fazer um musical para a criança? Vamos. Eu não vou colocar todo mundo cantando. É pouco. É muito pouco. Eu acho que a gente pode colocar alguma situação vivida dentro dessa história que seja muito divertida, muito lúdica e que, de alguma maneira, esteja passando um conteúdo para a criança. Eu gosto muito de dizer, e o Cocorico é um exemplo muito grande disso, eu gosto muito de dizer que a gente tem que colocar o conteúdo no que a gente faz para as crianças. Tem que colocar. Ah, mas ela é muito pequena, ela não vai entender. Não tem problema. Você está jogando uma sementinha que ela pode ou não ser germinada agora, tá? Eu tenho isso muito forte para mim. por causa da minha infância. Quando eu era moleque, lendo o gibi, eu lendo o gibi do Tio Patinhos, tá? Eu li uma história que falava da América do Sul e falava do Peru. Eu, muito pequenininho, estava começando a entrar na escola, eu lendo aquilo, para mim, Peru e Patópolis era a mesma coisa. inventaram um lugar que se chama Peru, o outro se chama Patópolis e assim por diante. Para mim, é inesquecível o dia que eu estava dentro da minha sala de aula, uma aula de geografia, alguma coisa, e começam a falar dos países da América do Sul e falam Peru. Confesso para vocês que eu falei, onde é que fica Patópolis? Mas o conteúdo foi jogado lá atrás, gente, entendeu? Se eu nunca tivesse absorvido, tudo bem, eu me diverti lendo a historinha, já cumpriu a sua função. Então, baseado nisso, no Cocoricó, se você parar para pensar, tinha um público muito pequeno que acompanhava o Cocoricó também. Tinha um público pré-escolar, tinha um público que não falava, bebês acompanhavam o Cocoricó. Por quê? Porque as canções eram lindas, porque era tudo muito colorido, os bonecos carismáticos, isso atrai a criança pequena. Agora, eu quero atrair a criança maior e mais do que isso, eu quero atrair os adultos, o pai e o avô que estão preocupados com o ensino da criança. Então, eu quero que ele sente aqui para se divertir. Você vai ver um episódio do Cocoricó inteiro com o objetivo único de você se divertir. Mas tem conteúdo aqui. Se você captou agora, lindo. Se você vai captar na faculdade e não vai lembrar que foi no Cocoricó, lindo. Entendeu? Então, eu acho que beber nesses programas onde você identifica conteúdo e uma preocupação com o público infantil, você beber nesses programas para passar para os seus alunos, eu acho que é um caminho mais do que agradável. te amo. Mas a primeira coisa que eu diria é não trabalhamos juntos. A gente se diverte juntos mesmo nesses longos anos. A gente se diverte muito até hoje. Um jabá aqui que eu não sei se vai entrar. A gente se diverte muito até hoje porque o Júlio está vivo com material inédito na internet. O Júlio adora brincar que ele é internético. Então, o Júlio está aí, está vivo com os amigos dele presentes. Ah, gente, acho que a gente... Eu acho que não existe uma fórmula para você falar de onde vem a criatividade para, tá? Mas eu te confesso que eu sou uma esponja no seguinte sentido. Eu gosto muito de encontrar coisas interessantes e guardar para mim, tá? Você vai falar então você copia? Eventualmente, você pode até dizer que a gente copia alguma coisa. Eu acho que nada mais se cria no mundo, meu amigo. Não existe mais isso, tá? Agora, existe o copiar descaradamente e existe o beber na fonte para tentar criar e produzir alguma coisa, tá? Eu não posso falar ah, poxa, então a gente vai falar os bonecos, quem é que fez primeiro na televisão? Ah, foi fulano, todo mundo imitou. Entendeu? Agora, criatividade vai de tudo. Uma das criatividades que eu acho que eu posso dizer que eu uso com muita frequência até hoje é o seguinte, cara, eu fui auto-milpe. O que é um auto-milpe? Eu tinha no olho bom eu tinha 8 graus de miopia. No olho ruim eu tinha 13 graus de miopia, tá? Eu operei, tá? Mas, por causa dessa visão ruim, a minha vida inteira, desde criança e até hoje, mesmo com o olho enxergando melhor, era muito comum eu olhar para qualquer coisa ao longe e falar assim, nossa, olha aquilo ali é um cachorro. É como se ficava perto era um carro, tá? Então, isso até hoje, esse negócio de ver uma imagem e imaginar outra, isso existe na minha cabeça de maneira muito presente. Então, é muito comum eu olhar e vejo um abajur e falo hum, vira boneco fácil, tá? Então, não existe uma regra de criatividade. A criatividade pode ser até, para você ter ideia, é uma coisa que acontece muito no mercado e não é de hoje em dia, é de muito tempo, principalmente no mercado publicitário e que migrou para TV, cinema, para tudo, é referência, velho. Então, você fala, vou fazer um programa de bonecos, eu não trabalho com bonecos, eu não sei quem trabalha com bonecos, não sei o quê. alguém ou a própria pessoa vai procurar referência de bonecos e de programas de bonecos, vai levar para alguém que vai falar, ah, eu quero ir para essa linha, eu quero ir para essa linha. E aí vai para alguém que vai executar já com uma encomenda mais ou menos direcionada. Então, criatividade vai desde você dormindo, teve um sonho e a coisa acontece, tá? até você olhar para um objeto e virar alguma outra coisa. Você ouviu uma história, às vezes, que na tua infância você nem lembra mais e você lembra dela de maneira torta, mas ela é uma história interessante, ela vira um roteiro. Criatividade, meu querido, não tem regra. Nasce dentro de você quando você menos espera. Caramba! Isis? Isis, tá. Isis, eu tenho tanto momento tão legal, tão feliz na carreira que é tão difícil falar, mas talvez tenha sido esse fato que eu te falei de trabalhar com bonecos, ter esse amor gigante por bonecos, porque na minha infância eu era apaixonado pelo trabalho do Jim Hanson em equipe e, de repente, eu me ver junto a eles sendo profundamente respeitado, sendo tratado de igual para igual com ídolos que eu nunca sonhei encontrar. Eu acho que a maior aberração da minha carreira foi isso e para um personagem tão importante para mim que foi o Garibaldo. Daniel, olha, eu estou falando que eu vivi presentes, etc., mas eu vou te falar uma coisa, cara, não existe carreira sem momento difícil, cara. Você vai encontrar, às vezes, bobagens se tornam coisas dificílimas, às vezes, coisas sem importância nenhuma se tornam um problema gigantesco, mas como eu tive muita sorte de fazer programa, a maioria, programas para criança e com gente muito legal, a gente, mesmo os grandes problemas, a gente tirava de letra. Eu acho que a primeira adequação que eu tive na minha vida, que eu posso dizer que foi uma dificuldade, foi me adequar ao monitor invertido para manipular bonecos e entender como é que eu olho para a TV, como é que ele se mexe e depois, quando eu passei a dirigir programas de bonecos em quais eu também atuava. Então, para mim, não era tão difícil por um fator, eu vou te falar, pelo fato de que eu já manipulava bonecos vendo no monitor, então a minha relação com o monitor passou a ser muito legal. Quando eu passei a dirigir e atuar em uma coisa que eu estou dirigindo, inicialmente, isso se tornava difícil e preocupante até para quem estava te contratando, falava assim, espera aí, espera aí, mas você vai dirigir, vai dar vida, como é que você vai fazer isso? Eu falava, vai que vai dar certo, porque eu tinha essa intimidade com o monitor e aí, eu ainda confesso uma outra coisa ruim aí, tá? Cara, eu era o ator que mais respondia o que estava dentro da minha cabeça, eu sabia exatamente o que eu queria, então eu sentava na frente do monitor e falava, eu quero que o cara olhe para a câmera, saia correndo para lá, volte, pare, eu olhe e saia correndo, eu não precisava nem explicar, falava, abre câmera e vamos fazer, que sai pronto, entendeu? mas tem essa adequação, principalmente com as pessoas que estão em volta de você de entenderem isso, eu tive a honra de dirigir uma sériezinha para a Sésame, na qual eu, dando vida ao Garibaldo, eu também dirigia a série, tá? E dentro de tudo que eu falei da dificuldade de colocar roupa, tinha isso, eu ficava com metade da roupa o tempo inteiro marcando com os atores e com a equipe de cena dentro do estúdio, tá? E eu só vestia na hora que o Garibaldo tinha que estar presente, mas aí já estava tão ensaiado e estava tão na cabeça de toda a equipe que também fluiu sempre com a maior simplicidade e com a maior naturalidade. Então, não se tornou uma dificuldade, poderia ser, mas por causa da minha intimidade com o monitor foi bem absorvido. Rafa, eu acho que eu não tenho noção dessa influência, cara. Eu tenho uma coisa inesquecível para mim que quando eu fui escolhido para fazer o tal do Garibaldo, né? Quando eu fui escolhido para fazer o Garibaldo, bem no período de comemoração, uma vez eu encontrei com um amigo meu que trabalhava junto comigo na TV Cultura, Rodrigo Rodrigues, infelizmente, partiu agora com Covid, o Rodrigo apresentava um programa de variedade na TV Cultura e ele parou do meu lado e falou, Fernando, você tem noção do que você é na programação infantil? Eu falei, o que você está falando, cara? Ele falou, você já pensou explicar para a criançada que você é o gato, você é o relógio, você é o Júlio, você é o X, você é o Garibaldo? Eu falei, eu juro, até aquele momento eu nunca tinha pensado nisso, o máximo que eu tinha pensado é que uma vez a gente foi fazer uma pesquisa de locação para gravar Cocoricó na cidade no Museu do Ipiranga e estava eu e minha equipe dentro do Museu do Ipiranga e estava aberto, funcionando com escolas, com muita visita de escola, muita criança e a gente andando para cima e para baixo no meio e alguém da equipe virou para mim e falou assim, já pensou em descobrirem que é o Júlio que está aqui? Então tem um lado muito legal também de você ter uma identidade secreta, eu tenho toda essa história com essa programação infantil, mas ninguém conhece o rostinho, gente, ando na rua, de boa, ninguém sabe quem é. Joana, é um pouco de toda a história que eu falei, eu, embora não tinha ninguém na família ligado à arte, não tinha ninguém na família trabalhando em televisão, eu não tive nenhuma facilidade por causa disso tudo, eu sempre tive muita sorte e tive e tenho essa carreira muito feliz. Então, eu vou te dar o meu conselho, a minha opinião, mas vou te dar o meu conselho, a minha opinião dentro da poesia que foi e é a minha vida. Cara, acredite no que você gosta e no que você quer fazer, acredite de verdade. Eu sei que parece lugar comum falar, mas não é, gente. Ah, eu vou ter que manipular o boneco e ficar sentado ali. Ai, está doendo a minha perna, ai, está doendo o meu braço. Dói. Você quer fazer? Dói. Ou você vai fazer aquilo com felicidade, com alegria, com sangue no zóio, ou não vai rolar, gente. Se tudo, se as pequenas dificuldades que aparecerem para você no começo se tornarem grandes dificuldades, muito provavelmente é porque não é o que você quer fazer na vida. Tá? Porque senão você nem sente. Tá? Eu estou falando isso pelo amor que eu tenho pelo que eu faço e eu vou te falar, eu não descubro que eu estou cansado até a hora que alguém fala acabou por hoje. Tá? Então, veste a camisa, acredite de verdade no que você gosta, se joga, que vai dar certo em algum momento. Vai dar trabalho, vai dar a volta, mas vai dar certo. Ah, puxa, 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 que puxa! Eu adorei saber mais um pouquinho da história do tio Fê. Mas eu queria também aproveitar que eu estou por aqui para contar para todo mundo que está com saudade de mim que agora eu também estou na internet. Ah, é verdade. Vocês podem me encontrar sempre, a hora que vocês quiserem, no meu canal, no YouTube. Canal do Júlio Oficial. Ah! Também estou no Instagram e no Facebook. Só histórias inéditas. Agora eu sou internético. Ah! Corra lá! Então, Julião, cara, é impossível deixar você calado, não é, velho? Você tem muita coisa para falar, né? Tem sempre, e eu tenho muito orgulho disso, cara. É uma honra sempre falar de programas com conteúdo voltado para a criança, né? Então, se a gente vai falar de programação de TV Cultura ou desses, alguns que passaram por outros canais, mas preocupados com qualidade de conteúdo para a criança, é um prazer falar sempre. Tudo que a gente puder de alguma maneira jogar uma sementinha para alguém, vamos lá, gente. Criança está nascendo todo dia, toda hora. Então, tem que criar muito mais coisa que tem muito mais criança pela frente. Vamos embora.